Eu passo oito vezes por dia Fora o que eu transo Meu Deus Eu só entrei Pra vender privacy Porque eu falei assim Eu transo pra caralho Eu não ganho nada com essa porra E você já tem o seu PA certinho? Ou você vai com aqueles que achei gostoso? Vem Eu só pego o homem que eu gosto Tá, mas você tem aquele certinho Ou você vai naquele Homem pra mim é descartável Gozei, tchau Desculpa Gente, que poder É descartável É gostosinho E eu sou completamente oposto de você, né? Eu tenho que ser aquele mesmo, sempre Ai, gente, socorro Quando que eu vou conseguir? Porque eu queria, né? Quando que eu vou conseguir? Sentiu que essas mulheres sentem De ai, tem que ficar coladinho Não, não dá Uma coisa que eu adorava no meu marido Era isso, ele acordava às seis horas da manhã Ia fazer a vida dele Não precisa falar coisa de grudar, sabe? Pra estar junto Não precisa estar misturado Vem cá Porque eu sim Ao mesmo tempo que eu falei que um homem é descartável Eu vou te falar uma coisa Na hora que eu transo Parece que eu tô apaixonada pelo homem É porque você sabe Porque eu já me jogo Você se joga Pra mim aquilo ali é o amor da minha vida Sim, sim Sabe? O depois é que Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte É a validação Querendo ou não A camisinha corta Corta O barato É a mesma coisa Que o cara pegar Goza, goza Toca, toca, toca Vai jogar fora Entendeu? Entendi Eu acho que tipo assim Eu como sou demissexual E gosto dessa intimidade Se ele tirar Na hora de ter orgasmo Pra mim é uma ofensa É por isso Porque você É a mesma coisa Ele tem que deixar ali Quando o cara bota a camisinha O que a mulher pensa? Pô, eu tô assustando que eu sou suja Mas não é Se você tiver uma coisa racional Igual eu sou Pô, eu tenho que usar Não conheço esse cara E certo e tal Entendeu? Mas pra mulher No fundo, no fundo, no fundo No fundo Ela fica um pouco ofendida É Fica desvalidada 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 É igual, por exemplo O que mais valida uma mulher? Você sabe? Sei lá É moral Como assim? O que valida uma mulher Falar assim Pô, esse cara Gostou de mim E, pô É O homem chupar a mulher Por quê? Se você perguntar Pra 50 mulheres Uma foi chupada Ah, tá Tudo bem O cara chupar O problema é ele saber chupar, né? Não importa Porque a maioria não sabe Mas eu sempre falo isso É, eu também Nós vivemos uma fase Que já tá melhorando Porque todos os homens Estão fazendo Não sei se é porque eles sabem Que pra mim é obrigatório Tá? Mas Ah, não fez Eu ensino Mas peraí Mas antigamente Você nem botava a boca Tô falando mentira Você tá transando com o patão lá Tu escolheu o cara Foi, vamos ver Tu necessariamente Bota ele pra chupar Meu amor, a primeira coisa Aí tu goza na primeira ali? Primeira coisa Enquanto ele não Eu sempre falo Quer transar comigo? Eu vou logo te avisando São 30 minutos de oral Em mim Se não quiser Nem vem Sério? Sério, amiga Eu tenho que ser de prazer E se ele chegar lá E ficar fazendo mal feito Você ensina Perde tempo ensinando Porque é fácil, amiga Ai, pra mim é tão difícil E outra coisa O homem, pelo menos que saem comigo Eles adoram Porque eles tão aprendendo Eu falo pra mim Sim, sim Se essa forma, sim É ruim Deve ser uma merda Ficar lá 30 minutos Sim, sim Às vezes eu tô me estimulando junto Às vezes eu puxo Sabe? Mas o cara se sente assim Cara Eu vou aprender alguma coisa Com essa mulher Mesmo que eu não É O que que seria um homem Diferente pras mulheres? Eu vi isso no teu Instagram Um homem assim Completamente diferente Ah, cara Eu acho que um homem Pra mulher Tô falando assim O que que seria diferente? Porque a maioria é igual É, eu acho que É isso que você falou É um homem que Primeiro seja másculo Másculo Né? E que seja isso Cara Eu sou homem Eu sou carnal Mas eu quero escolher você Como minha mulher Por exemplo Sabe? Seja verdadeiro Isso Mesmo que isso Que é o que eu vivo, tá? Quando eu tenho uma pessoa É que mesmo que isso Eu queira sair com a Francis E tá tudo bem Eu tô sabendo Não tem Não tem Mentira Ou seja Um relacionamento aberto Se vier acontecer Engraçado Você é tão parecida comigo Hoje em dia Eu tenho pensado nisso Sabe? Mas não pode virar Porque tipo Eu tenho pensado Será que se Eu me casaria novamente Já me casei várias vezes Eu me casaria novamente Hoje nessa época Da minha vida Aí eu fico pensando O que que eu faço? Eu arrumo um PA Pra ficar só lá Só ele Porque tem que ser um, né? Senão não solto É, não conecto Aí eu fico lá Ou eu fico sozinha mesmo Porque eu sozinha mesmo Resolvo muito bem, tá? Hoje em dia Eu consigo me resolver muito bem Mas eu quero aprender mais Eu quero, por exemplo Isso aqui eu não sei usar Como é que se usa isso? Me explica Porque aqui funciona Lembra que você falou da curvatura? Eu tenho uma Mas eu não sei usar Você falou da curvatura Então ele já tem a curvatura Que chega justamente no ponto Z E aqui ele estimula o teu clitórico Ah, isso aqui então treme Treme Hum, que delícia Deixa eu ver Amiga, depois eu vou pedir pra você comprar a varinha A varinha então Varinha? Varinha mágica Ai, meu Deus Ai, Jesus Ela me ensina Porque eu fico tanto sozinha E aí eu fico brincando com os que eu já tenho Não, mas eu tô meio enjoada já Lembra que treme Ó Bota aqui dentro Ó Aí você vai escolher a tua posição Tá, mas assim Eu tenho um desse, tá? Isso Eu uso esse E mais um vibrador Em cima Eu fico com uma mão em cada um Pode dizer Só que esse aqui Deixa eu te explicar Só que esse aqui Eu não gosto que vibre Não, também não Também não Sabe como é que eu Esse aqui é caro pra caramba Foi um dos que eu comprei Eu gosto que vibre só em cima É Eu, o que que eu faço, Dani? Ó Sento aqui Olha isso Rebola, 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 rebola Com a varinha na frente Eu vou me estimulando Tá bom Amiga, goze Eu tô falando sério A gente não viu não já no Instagram Com esse aqui ficar tudo branco Escorrendo Meu Deus Na sentada Na sentada Eu tenho uma Existe posição melhor Assim, cada mulher tem a sua, né? É, claro Eu tenho uma Mas a minha é o papai e mamãe É fácil Minha mulher já foi papai e mamãe Agora é o em cima, entendeu? É de fase É Não é fase É o amadurecimento É o amadurecimento Entendi Entendeu? É você Cara, eu gosto com papai e mamãe também Sabe? Mas assim, chega uma hora O que que eu falo pras pessoas? O que que faz o homem cansar, né? A comida em casa Porque é a mesma coisa Eu sou essa mulher O cara quer coisas diferentes O cara pra ficar comigo Ele vai ter que trazer sempre alguma coisa diferente Tá E se ele falar assim Dani Eu quero muito ficar com você É Quero curtir tudo que você possa me ensinar Vamos curtir junto Mas eu também quero realizar os meus fetiches com você Vamos nessa? Adoro Então tá Pode ser assim O meu fetiche é fazer um trisal Você arruma uma menina? Você topa? Homenagem? Sem problemas Meu ex-marido Eu dava de presente Prostituta Eu também Vestida de... Vestida não, desculpa Com sushi em cima dela Pra ele comer Eu adoro Eu dava só ela Eu adoro E eu adoro ver o homem Eu também Eu fico louca Eu falo assim Amor, isso Eu adoro ver o meu macho com outra Eu adoro Quando o homem fala pra mim assim Cara, exemplo Transou com você Olha o que eu acabei de fazer agora Porra, aquilo ali me dá um tesão Eu também Caralho, entendeu? Isso significa amadurecimento, né? Tanto que... Mas assim Isso significa desprendimento Porque quando você ama alguém Você quer essa pessoa feliz, cara Exatamente